Bate um pouco mais de ferradura, então o animal da quarta é mais regular, ligeiramente mais estiloso e de montada também bem superior, por isso a opção pela quarta erva. Terceira e quarto, aí a gente vai tendo uma crescente já na dissociação, aí a gente vai tendo uma segmentação. A primeira erva, depois o segundo cavalo se aproxima mais na dinâmica e na montada. A terceira ainda assim é mais machada do que a quarta. Pode parar a quinta, por favor? Então a terceira tem a vantagem aí no diagrama, ela é mais machada do que a sua opositora, tem a vantagem ainda na naturalidade, a erva de trás já tracionando um pouco mais a boca, já hiperflexionando um pouco mais o conjunto.